Eita! São duas fotos. Esse aqui é o do Nubank, foi o primeiro que eu fiz para eles. Foi na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Quase 10 anos já. E ele... Porque assim, eles tinham uma história muito louca, porque o Nubank eles vieram com novas ideias, novos projetos e tal. E para o mundo financeiro, para os bancos e tal. E esse daqui são os bancos antigos, que eles metem de moderno, mas eles são antigos. Tipo, aquela coisa do carimbo, o celular quadradão. Celular com a antena. Cara, o Davi, quando ele veio com essa ideia, o dono do Nubank, um dos donos, ele veio falar comigo, eu falei, cara, esse cara é maluco, história. Mas depois, parando para pensar, eu falei, cara, genial. Você criando isso. E aí eu desenvolvi, foi incrível. Foi o primeiro trabalho, assim. Mas para você ver que louco, né? Eu fiz esse trabalho na Brigadeiro Luiz Antônio um ano. No ano seguinte, cara, eles já foram para Rebouças ali, tipo, num prédio gigantesco, assim. Então, porra, a evolução dos caras, assim. Hoje eles estão assim, não vai ser enfim, cara. Derrubando tudo aí. O da empena, né, cara? Eu tive a honra de pintar uma empena, né? Foi a primeira e única. Durou três meses. Durou três meses. É, estou olhando ele e vai, cara. É, durou três meses. Era para um jogo, né? Um jogo chamado Free Fire. Eu lembro. É. Na notícia, na época. É. E eles fizeram uma collab com o La Casa de Papel, né? Foi. Então, eles me chamaram para fazer esse trabalho e tudo mais. E, pô, foi um desafio. Foi incrível participar, fazer, né? Quem te ajudou? Cara, esse trabalho quem fez foi o Luan. Ele que foi a agência, assim. Foi o Luan. Luan Cardoso. E aí, quem me ajudou foi o Locones, o Fete. E o Fabiano, a PC, também ajudou. E teve a Grazi, também, que foi da produção, assim. Tá, ó. O total, acho que foram dez dias de trabalho. Trampo, hein? É. Mas foi muito desafiador, porque, assim, eu morro de medo de altura, né, cara? Então, foi... Você morreu alto. Pô, é, então, é, parece meio... Gigante caindo, né? Imagina, cara, o peso. Eu olhava para o elevador, assim, cara. Era, mano, é um pino. É um parafuso desse tamanho, cara, segurando o... Mano, eu sou pesado, cara. É, é passado, né? E vi... Não. Balança bastante lá em cima. É, o nome é Balancim, né? Imagina. Eu chegava, eu ia tomar banho em casa à noite, cara. A parada... Você não ia aguentar nada. Minha cabeça chacoalhava. Caramba, mano. Parecia que eu estava num navio, assim. Eu falava, nossa, que loucura. E foi muito louco. E aí, cara, eu pintei para eles isso e pintei um galpão. Foi o mesmo projeto. Pintei um galpão deles lá, que era a arena onde eles jogavam e tal. Mas quando apagou, cara, eu fiquei de boa. Teve uma cena engraçada porque eu estava, eu estava, pô, fui lá vários dias, ficava pirando, assim, falava, cara, eu que pintei, que loucura. Nossa, a primeira, né? É, aí chegou um cara, assim, morava ali embaixo do minhocão. Infelizmente, é uma cena muito ruim ali, tem muito morador em situação de rua. Aí o cara chegou em mim e falou assim, cara, esse painel é muito louco porque, se liga, olha, olha os dois aviões e as torres gêmeas. Aí eu olhei para o cara assim, ó. Tá, ó, é mesmo, cara? E eu nunca tinha imaginado. E realmente, dois aviões e lá atrás tem as torres gêmeas, que nem eram torres gêmeas, eram dois prédios ali. Eu falei, cara, aí eu entrei na brisa do cara e falei, mano do céu. Que legal o olhar das pessoas. É, muito louco. É, arte é isso, né? É, muito louco.